Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso Pior até, não é, que um verme Quantos? João Lourenço será diferente? Claramente que não E eu falo muito para vocês Não é uma forma de ter rancor Não é uma forma de querer revalidar o que ele fez Não é, ou usar as mesmas armas que ele fez Porque até nós temos muito mais o que fazer Nós somos jovens, nós temos nossos brilhos Não queremos mergulhar o nosso brilho Diante dessa fusquiça aqui Desse calor negro que esses velhos vivem Nós vamos ficar preocupados em fazer outras coisas Não somos nós que vamos persegui-los Mas vocês vão ver E não me veem com o que Ah não, coitadas, não é a primeira dama Ai, também foi conhecida Ai, a filha não Porque assim que eles não têm empatia Porque essa gente A empatia deles parece que só ressuscita quando saem no poder Desculpa Quando saem no poder, ai São humildes Tem empatia Até comenta nas tuas fotos Ai, tá bonita Ai, sim senhora Ai, não sei o que Ou seja, essa humildade Toda essa empatia De onde estava? Onde é que tá escrito Que a filha do presidente Ou neta do presidente Ou raio que parta do presidente Não pode fazer parte da sociedade De uma forma normal Claramente que não Nós vimos aqui Olha, Sasha Obama Não é? Pelo menos A filha do Obama Aqui nos Estados Unidos Você lhe vem Em vários, não é? Em vários lugares Ou seja, em vários projetos Humildes Simples Anda de um lado ao outro É de pessoas que não tem nada a esconder Que não roubaram Não pilharam o horário público Não fizeram Ou seja, não foram Cúmplices De genocidas De homicidas Por isso é que eles andam livres Viajam Não é? Fazem caminhada Essa gente consegue fazer caminhada em Angola Eles sabem O tipo de país que eles transformaram Se nem conseguem se tratar em Angola Um bocejo, né? Como diz o deputado Makutankona Até uma dor de dente Vão se curar lá fora Achas que eles conseguem Caminhar lá Desculpa Caminhar lá Nem que fora tem Não Aquelas caminhadas aí Que o João Lourenço fica a fazer Não é? Como publicidade Vê o argumento de 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 Costra Ou Dizem Dão escravos deles Atrás Você até começa a se perguntar Mas meu Deus Isso é caminhada Ou um recrutamento Para assassinos Você não entende? É preciso Começarmos a refletir E a pensar o país Eu reitero mais uma vez Aqui eu repito mais uma vez Estão presos Não são pessoas De outro planeta São as que não são Nossos irmãos E que não é justo Que fiquem presos Sem acusação formal Que fiquem presos Não é? Por simplesmente Renificar um direito Que está naquelas Naquelas folhas Que eles Escreveram Que eles foram Copiar também Lá em Portugal Que eu digo sempre Chamada Constituição Eles próprios Nem sabem o que está Na Constituição Muitos deles Se você lhes perguntar E nem artigo Nem raio Copar Conseguem decifrar Eles próprios Quando falam Constituição Constituição É palavra bonita Constituição Sabe decifrar Cambadas de analfabetos Burros A única coisa que aprenderem A cabeça aqui é bom Não conseguem É a única coisa Que vocês sabem fazer Não, não Como as mensagens Que eu recebo, né? Ai, vamos mandar A FB ir aí Ai, vamos mandar Te deportar Eu não tenho medo De vocês Não mandaram A FB ir na Isabela Cambadas de burros Acorda cedo Põe o pé na estrada Deixa o filho em casa Com a alma à vontade De volta pra casa Quando chega à praça